A mensagem que traremos para hoje Confie no tempo de Deus A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus Crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas em sua vida Sua natureza humana quer que as boas coisas aconteçam imediatamente, não mais tarde Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas aconteçam no tempo perfeito de Deus À medida que amadurece na vida cristã Confiar em Deus frequentemente Significa não saber como ele irá realizar algo e quando ele o fará Mas não saber como e quando Fortalece sua fé e lhe ensina lições de confiança Lembre-se A confiança não é herdada, é aprendida O tempo desempenha um papel importante para aprender a confiar em Deus À medida que você experimentar a fidelidade do Senhor Vez após vez Desistirá De confiar em si mesmo E colocará sua vida Nas mãos habilidosas de Deus Esse é um lugar maravilhoso para estar E o lugar maravilhoso para estar É estar na presença Do nosso Deus Te coloca hoje na presença do Senhor Diga para ele Que confia nele Não importa o quanto nós vamos esperar Diga para ele que confia nele Que está pronto para obedecer as suas vontades Porque a vontade dele é soberana Essa foi a mensagem para você Desse dia Aqui no nosso canal Diga para o Senhor Diga para o Senhor